O meu, falando de amor Ouça, é difícil mas eu vou falar Do meu amor Das noites que passei em Clarinão Dormir Trancado em outro quarto sem você Tentando resistir Ouça Ouça É mais fácil admitir por telefone Que no cara a cara Quando o medo fele a pele E a vergonha o coração não sara É passar uma borracha num passado Pra apagar a solidão Que ilusão Eu sei Que arranquei a unha, seus desejos, seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços me carregam Os seus abraços me carregam E sem você eu me acorrendo No meu próprio medo A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora Pra me perdoar E me aceitar de volta Eu sei Que arranquei a unha, seus desejos, seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus Mas pelo amor de Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços me carregam E sem você eu me atormento No meu próprio medo A sua boca me aconselha A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora Pra me perdoar E me aceitar de volta Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços me carregam E sem você eu me atormento No meu próprio medo A sua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora Pra me perdoar E me aceitar de volta A sua boca me aconselha E me aceitar de volta 8163 2360 Coladinho Coladinho Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Carente Carente Parei Pensei Busquei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei E amei Que todo mal Passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Coladinho Coladinho Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal Passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu coração chorou 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 A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dói essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tilho de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dói essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não consigo dormir Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tilho de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor, me diz que dói essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tilho de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura E ela é o remédio pro meu coração Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Coladinho, coladinho Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama, mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê 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 E esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê, chora não, bebê E esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não, bebê Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei, quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei, fiquei parado e mudo Em estado de choque, fiquei surdo Naquele momento, te salvou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse, eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Nem pisquei, fiquei parado e mudo Em estado de choque, fiquei surdo Naquele momento Naquele momento, te salvou meu mundo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse, eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse, eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse, eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse, eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Há uma mulher Que domina meu sentido Só com troca de sua pele E como eu também Com nenhuma isso pode acontecer Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer conheço bem Um beijo significa Amizade, sexo, amor Qualquer parte do mundo Não importa a religião Por um beijo de sua boca Vou ao céu, falo com Deus Alcanço as estrelas E emoção Sua boca é tão sensual Me cativa, me excita Não me canso de beijar Tua língua é vendaval Você sabe todos os truques Pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer conheço bem Tua boca é tão sensual Me cativa, me excita Não me canso de beijar Tua língua é vendaval Você sabe todos os truques Pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer conhecido E nem sequer conheço bem Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer conheço bem Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frator? Chegou o fim de semana Hoje eu tô com tudo Vou te procurar Se liga Se liga aí menina Que hoje eu tô no jeito Pra te encontrar E já sei que você Também quer Que esse charme É coisa de mulher Então deixa comigo E eu tô a perigo louco Pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frator? Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frator? Chegou o fim de semana Hoje eu tô com tudo Vou te encontrar Se liga aí menina Que hoje eu tô no jeito Pra te encontrar E já sei Que você também quer Que esse charme É coisa de mulher Então deixa comigo Que eu tô a perigo louco Pra te amar Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frator? Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frator? Morena Morena teu corpo molhado Teu rosto suado Teus lábios de mel Morena da cor Do pecado Teu jeito maneiro Me fez ser fiel Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frator? Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado De pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou frator? Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair pra rua E nem sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na FAA Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na FAA Mas se alguém ligar Eu não posso atender Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Liga lá em casa Conte uma história Fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e o meu carro quebrou Contatos para shows 719169 6844 Ou 758163 2360 Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Liguei de mãos atadas Não pude impedir Depois Saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus rastros pelo chão E eu fui outra vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir Tudo feito um lobo Mesmo sabendo Que vai me roubar De novo De novo Só assim Eu te vejo Outra vez Outra vez Eu Eu fui Eu fui Eu fui o seu refém Não Falando de amor Passei a noite Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando na cidade Esperando abrir Esperando abrir O primeiro refúgio Perder um café Que venha quente Que venha quente amargo Que me tire um pesadelo Desacreditei Me embelisquei O dia inteiro Mas eu não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja Vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores Esses vasos Essas suas mentiras Dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde Na alegria Na tristeza E na cama Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando na cidade Esperando abrir O primeiro refúgio Perder um café Que venha quente amargo Que me tire o pesadelo Desacreditei Me embelisquei O dia inteiro Mas se eu não acordo Não acordo No dia do seu casamento Na igreja Vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores Esses vasos Essas suas mentiras Dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde Na alegria Na alegria Na tristeza E na cama No dia do seu casamento Na igreja Vou entrar correndo Que se explodam os convidados Essas flores Esses vasos Essas suas mentiras Dane-se esse teatro Olha pro seu dedo agora Joga essa aliança fora Joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim que você chama Na saúde Na alegria Na tristeza E na cama Eu sei bem quem você ama Eu sei bem quem você ama Eu sei bem quem você ama Lembra aquela vez a desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia Que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora o telhado quebra A casa cai Pela porta da frente Hoje eu não entro mais Você descobriu Te escondeu e viu O coração partiu E hoje mesmo aqui coberto Eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá Dá uma chance de tentar Dar com um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá Dá uma chance de tentar Dar com um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Lembra aquela vez a desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo, eu mentia que absurdo E você igual boba não sabia do meu mundo Mais uma hora o telhado quebra, a casa cai Pela porta da frente hoje eu não entro mais Você descobriu, te escondeu e viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Se você voltar e me perdoar não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Se você voltar e me perdoar não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Coladinho, coladinho Eu falei pra você Não se apaixonar, poderia sofrer, eu só queria ficar Mas não me imaginei Mas não me imaginei O contrário assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Fiquei na sua mão Aventura Aventura virou paixão Dói, dói, dói Dói, dói, dói E essa doeu em mim Eu voltando, eu tô afim agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Venha me salvar Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Peço, por favor Me fez apaixonar e adorar Eu falei pra você Não se apaixonar Poderia sofrer Eu só queria ficar Mas não me imaginei O contrário assim Eu quem me apaixonei Você nem liga pra mim Dói, dói, dói Dói, dói, dói Dói, dói, dói Dói, dói, dói Dói, dói E essa doeu em mim Eu voltando, eu tô afim agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Tô te pedindo socorro Vinha me salvar Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Peço, por favor Me fez apaixonar Me fez apaixonar e agora Choro, te ligo, imploro seu beijo de novo Tô te pedindo socorro Vinha me salvar Choro, te ligo, imploro pelo seu amor Peço, por favor Me fez apaixonar e agora Tô te pedindo socorro Tô te pedindo socorro É de você que eu tô falando mesmo Não desvia o olhar de mim Não faz assim Não seja tão injusta como o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo medo Não se entrega porque tem receio Às vezes chora escondida por aí Porque não vem me procurar Eu tô aqui Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu sei que você tá sentindo medo Eu sei que você tá sentindo medo Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí Pra mim aqui do lado Que bobeira Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí Pra mim aqui do lado Que bobeira Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí Pra mim aqui do lado Que bobeira Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado E você nem aí Pra mim aqui do lado Que bobeira A gente tá sofrendo por besteira Que bobeira Tem um cara apaixonado, que tá sempre do seu lado Você nem imagina quem é Esse cara tá sofrendo, vive chorando e bebendo Por você mulher Todo mundo já percebeu, tá na cara só você não vê Ele é o melhor amigo seu, será que ainda preciso lhe dizer Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, e dar a vida por você A solidão doeu, 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 não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Todo mundo já percebeu, tá na cara só você não vê Ele é o melhor amigo seu, será que ainda preciso lhe dizer Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu, e dar a vida por você A solidão doeu, 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 não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, e dar a vida por você Esse cara sou eu, sou eu, e dar a vida por você A solidão doeu, 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 não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu, faz o que você quiser Posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher Posso até ser amigo seu, mas só te vejo como mulher Por que você me liga e não fala nada? Eu ouço as batidas do seu coração Nós dois assim sozinhos em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só um amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Foi só um amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só um amor na cama Alô, paixão, desliga e vai dormir Oh, não, melhor é vir aqui Oh, não, melhor é vir aqui Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre vence Que eu amo você Então volta 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 pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Então volta Pelo nosso amor Meu amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar No mesmo lugar Tô falando sério Eu vou te perdoar Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Isso eu posso ver Isso eu posso ver Que o amor sempre vence Eu amo você Eu amo você Pelo nosso amor Pelo nosso amor Então volta 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 pra mim Então volta Então volta Sem você tá ruim Sem você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Pelo nosso amor Pelo nosso amor Tv Tv Concer Eu dei Casa Comida Uma vida de princesa Todo dia ela acordava O café já estava sobre a mesa Com frutas variadas Torradas Pra ter Mas quem dá Quer receber Eu dei Dinheiro pra ela pagar O cartão Dei uma televisão Quarenta e seis polegadas LG Dei um fogão Quatro bocas E os eletrolux Que você pergunta Meu irmão O que você ganhou Eu levei E foi Gaia Eu levei E foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei E foi Gaia Eu levei E foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha 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 Eu levei E foi Gaia Depois de tanto amor Que eu dei essa mulher Olha só o que recebo em troca Eu dei Dinheiro pra ela pagar O cartão Deu uma televisão Quarenta e seis polegadas LG Eu dei um fogão Quatro bocas E os eletrolux Que você pergunta Meu irmão O que você ganhou Eu levei E foi Gaia Eu levei E foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei E foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei E foi Gaia Doeu, doeu, doeu Mais eu, mais eu, mais eu Vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas quando lembro o depor de tudo que fiz Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar, eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar, eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha Eu lentei e foi Gaia 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 Tchau, tchau.